Olá, bom dia pessoal! Voltando hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, com a nossa aula de português, certo? Então, nós vamos ver hoje das páginas 23 a 29, estudos da língua, acentuação gráfica das palavras paroxítonas, certo? Então, leia as palavras a seguir em voz alta, certo? Acompanhe comigo. Amigos, safári, mesa, lápis, livro, fênix, paisagem, ímãs, combustível, verde, bíceps, túnel, ímã, ímã não, ífem, ífem, zíper, bônus, tórax, órgãos, álbuns, açúcar, oxigênio, boneco, nylon, panela, bênção, aquário, tesoura, órfão, fórum, certo? Assinale com X alternativa, que apresenta a classificação das palavras acima de acordo com a posição da sílaba tônica. Todas elas são paroxítonas, certo? Todas as palavras do quadro acima recebem acento gráfico? Não. Qual é a terminação das palavras que recebe acento gráfico? Os, I, 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 I Órgãos, fórum, túnel, nylon, zíper, tórax, bíceps e aquário. Então, veja algumas terminações das paroxítonas que recebem acento gráfico e alguns exemplos. Então, a gente tem aqui, vou mostrar pra vocês, é esse aqui, certo? E vem logo na sequência, ok? Certo? Página 25. Leia em voz alta as paroxítonas abaixo e acentue quando necessário, de acordo com as regras que você acabou de estudar. Então, fútil, amigável, cadeira, sala, difícil, lotos, caráter, dólar, dicionário, rua, abraço, família, história, menina, grátis, folha, líder, efemo, banda, flor e casa. Vou mostrar pra vocês quais são as que vocês irão acentuar, certo? Dá pra ver direitinho, né? Leia e acentue as palavras do quadro abaixo, depois pinte a palavra intrusa em cada grupo. Então, gíria, aniversário, colégio, café. A palavra intrusa é o café, na coluna A. B. Sensível, incrível, música, útil. Música é a palavra intrusa. C, ímpar, pôster, caráter, céu. A palavra intrusa é céu. Então, explique por que cada palavra que você pintou é intrusa. Café é intrusa por ser a única oxítona do grupo. Música é intrusa por ser pró-paroxítona. E céu é intrusa por ser a única monossílaba tônica do grupo. Certo? Vinte e seis. Acentue, quando necessário, as palavras paroxítonas nos caminhos. Então, vamos lá. É, leia, não, peixe, amigo. Camisa, próprio, vaso, bolsa, copo. Orquídea, abraço, repórter, felicidade. Então, relógio, jockey, frágil, pólen, iris, carie. É o caminho que é todo acentuado. Certo? Leia as frases e acentue as palavras quando necessário. Um par de tenhos confortável deixa o exercício mais fácil. Hoje teve pipoca grátis para os funcionários. A notícia sobre a Rússia tranquilizou os empresários. Compramos uma dúzia de ovos, chicória, acelga, alface, tomate na feira. Então, deixa eu mostrar para vocês quais são as palavras que vocês vão acentuar. Certo? Vinte e sete. Leia as capas de livro abaixo e responda as questões. Então, escreva nos quadros abaixo quais paroxítonas acentuadas aparecem em cada título. Então, nós temos incrível, invisível, simplório e diário. Explique por que cada uma dessas paroxítonas recebem acento gráfico. Invisível, incrível e invisível por serem paroxítonas terminadas em L. Simplório e diário por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Quais paroxítonas não acentuadas foram empregadas nesses títulos? Menino, livros, tônicos, malandro e dandara. Então, não acentuadas. Certo? Na vinte e oito e na vinte e nove, a gente tem produção textual. E essa produção textual, vocês vão fazer uma pesquisa e fazê-las no caderno de vocês, tá? Quem está na sala, vai fazer da seguinte maneira. Vai fazer a sua pesquisa, desenvolver a sua produção e apresentar ela na próxima sexta-feira. Vocês que estão em casa fazendo, vocês vão fazer a sua pesquisa, vão desenvolver a sua produção e vão mandar elas pra mim, pessoal, no privado, tá certo assim? Então, vamos lá. Qual é o gênero? O gênero notícia, certo? Então, para planejar a produção da notícia, siga as seguintes instruções. Lembre-se de um acontecimento interessante que ocorreu na sua cidade, na sua escola ou ainda algum fato que você gostou e quer noticiar. Tem de se lembrar de fatos e eventos relacionados à inclusão, acessibilidade e mobilidade. Então, é de acordo com o que nós estudamos. Mobilidade, acessibilidade, inclusão, certo? Então, o título aparece com a fonte maior pra destacar e em seguida são geralmente indicados a data da publicação. Então, vocês vão seguir de acordo com essas notícias que nós estudamos nas nossas aulas. Tá certo? Então, separe papel e lápis pra produção. Vamos colocar em prática aqui na 29. Então, vocês vão, de acordo com a instrução da página 28, vão elaborar e desenvolver a notícia de vocês. Podem pesquisar tranquilamente, porque vai servir pra vocês como exemplo no desenvolvimento da notícia de vocês. Então, criatividade, pontuação adequada, uso correto da ortografia e a letra legível, por favor. Porque eu não sou nem obrigada a entender o que vocês estão escrevendo. Então, letra legível. Tá certo assim, meus amores? Então, é isso. Por hoje é só pra gente ter aula de história, tá bom? Beijo. Façam tudo com muito capricho e com criatividade. Quero histórias belíssimas. Tá bom? Tchau, tchau.